Até que ponto o seu Exu e a sua Pombagira pode interferir no seu caminho, pode te ajudar nas suas questões? Isso que eu estou falando pra você, quem nos ensinou, foi os Exus da nossa casa. Existem leis espirituais. Quando o Exu e uma Pombagira assumiram ali o trabalho espiritual de ser um guia espiritual para direcionar o filho, eles precisam sim respeitar essas leis, não é bagunça. Não é assim, ó, você vai lá, você faz um pade, ou você faz um corte e o pai de santo mal informado fala assim, ah, se você pagar isso, fizer o assentamento, tudo vai mudar? Não, não é assim. Porque existe o livre-arbítrio de cada um dos filhos. Eu lembro exatamente a Dona Padilha falando assim, imagina que, né, eu sou a guardiã do meu filho. E ele tá ali, me pedindo coisas boas, tal, não sei o que lá. E eu vou tentar ajudar, eu tento influenciar, né, de alguma forma, mostrando o caminho. Mesmo ele fazendo tudo isso, ele vai e faz escolhas que são contrárias. Ou seja, né, a pessoa pede um caminho no amor, pra ter uma vida feliz, tal, mas vai lá e fica aceitando pessoas ruins. Ela virou e falou, não tem como eu mexer. Ele, a pessoa diz que quer uma coisa, mas vai lá e faz outra. Porque eu mostro, o Exu, a Pombagira, ele mostra. Sabe aquela coisa que você sente assim, ai, será que eu deveria fazer? Será que não sei o que lá? Ai, eu acho que essa pessoa não é legal. Mas você vai lá e faz. Isso é a Pombagira mostrando que não é legal. Mas você vai lá e faz. Ou seja, não adianta vir chorar e reclamar pra ela. Então, gente, o Exu e a Pombagira, eles não vão mexer na nossa vida, nem positivamente, nem negativamente, sem a tua autorização. Não existe nada de ruim que vá acontecer na sua vida que seja uma punição do Exu. E também não vai ter coisas boas se você não der a abertura para o Exu trabalhar e trabalhar em matéria de acordo com aquilo que você pediu. Ou seja, Exu é caminho? Sim. Exu é movimento? Sim. Exu é transformação? Sim. Exu é prosperidade? Sim. Só que você tem que entender que além do padê, tem a sua fé, a sua confiança e as suas atitudes. Ah, Exu é caminho. Exu é movimento. Mas eu quero continuar no mesmo caminho. Ou seja, eu quero prosperidade, mas eu continuo no mesmo caminho. Vai ter que mudar. Vai ter que transformar. E o Exu não vai poder passar à sua frente. Por quê? Porque ele tem que respeitar. Ele tem que te dar a liberdade de você expandir a consciência e entrar em harmonia de mente espiritual e mundo material para que ele consiga agir na tua vida. Então, lembra de uma coisa. O teu Exu, ele vai agir através de você. Através. Você tem que dar o comando. Você tem que escolher a prosperidade, o amor, a liberdade. Você tem que escolher o equilíbrio. Você tem que vibrar. Você tem que estudar. Entender como é que funciona a energia. Estudar leis espirituais. Leis universais. Entendeu? Você começar a colocar isso, porque daí o Exu, através da tua nova consciência, ele tem mais campo para atuar. Porque você está dando liberdade. Você está em movimento. E o Exu vai agir no teu caminho de uma forma muito, muito mais fácil e de forma tranquila. Porque tem um monte de Exu querendo ajudar o filho. E o filho dando cabeçada, cabeçada, cabeçada. E o Exu vai poder fazer nada. Ele vai fazer o melhor que ele pode. Mas é a escolha do filho. Tá bom? Claro, Exu. Salve o povo da Macumba. Salve o clã. Salve a espiritualidade livre. Salve o nosso povo ancestral, gente. Salve Exu e Pombagira. Salve as forças. O clã Nova Ordem. O culto livre ancestral. Uma plataforma, uma egrégora de ensino. A você a cultuar o seu Exu e a sua Pombagira de forma livre. Livre de regras. Livre de dogmas. Livre de preceitos. Onde ensinamos você a fazer suas magias. Como cultuar Exu e Pombagira. Como fazer suas firmezas. Você vai trazer a força do seu ancestral de forma totalmente diferenciada. Exatamente, gente. E pra quem também quiser conhecer quem são esses ancestrais, né? A gente também faz um jogo aí de revelação do seu Exu e da sua Pombagira. Pra saber o nome e o reino que eles pertencem, tá? Também fazemos um jogo de carta. Carta de Maria Padilha e carta de Maria Mulambo. Que vai fazer, buscar, né? O seu caminho, como que tá a energia. O que tá acontecendo ali naquele momento. Um jogo mais detalhado. Que também fazemos aí na força dos Exus. Loja Casa da Moça. Nossa loja de artigos religiosos dentro do Mercado Livre. Uma plataforma super segura. Onde entregamos com toda a segurança pra você no Brasil inteiro. E também, gente, tudo isso que a gente falou, tá? Tá no QR Code que fica aí na telinha ou na descrição do vídeo. Todas as informações do que falamos. Se inscreva no canal, ative os sininhos. E vai ser um prazer ter você aqui. Salve o povo da Macumba. Salve a banda, gente. Axé.